Música Em meio a crise do sistema penitenciário, a educação surge como alternativa para a recuperação de jovens e adultos inseridos no mundo do crime. Exemplo disso foi a formatura de 11 sócios reeducandos do Centro Aquiri, que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Os menores infratores concluíram o ensino fundamental. O investimento de 25 mil reais resultou na formatura de nove rapazes e duas moças. No quinto módulo da educação de jovens e adultos, o EJA. Todos eles agora estão aptos a cursar o segundo grau. Não basta só a reforma da questão do sistema penal, do sistema prisional, do sistema sócio-educativo, mas nós temos que olhar também o que nós oferecemos em termos de reabilitação. A festa, realizada com a presença de familiares e autoridades dentro do presídio para adolescentes, comemora o número total de 45 formados entre os anos de 2015 e 2016 no Acre. Vocês têm quantos internos aqui? Atualmente nós estamos no Centro Sócio-Educativo Aquiri e nós temos 89 jovens, mas nós temos quatro unidades em Rio Branco, uma em Sena Madureira, Feijó e outra em Cruzeiro do Sul, que aí aproximadamente chegamos a 520 adolescentes no total. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto